Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou entrar nesse outro vídeo, é isso aqui, mostra os ataques dos dinossauros híbridos Como a Indominus Rex, o Indoraptor e a Scorpius Rex Se vocês curtirem isso daí, comenta, dá like Então, fique com o vídeo Se inscreva no canal Se inscreva no canal You dumb kids Get down here, right? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.